Olá turma, se perguntando o que vai ser hoje, então vamos lá, nós vamos fazer um pegador de tampa de panela, tá? Porque o que a gente faz? A panela tá quente, quer tirar do fogo? A gente pega um pano de prato, com o lado de cá é um pano de prato pra tirar a panela, né? Então isso aqui vai ser um pegador de tampa de panela, então vamos lá, metragem gente, pode fazer com 50, 48, 49 aí vocês que sabem, tá? De 48 a 50 centímetros, esse aqui tem 14 de largura, por quê? Porque eu vou quiltar isso, vai reduzir. Dois tecidos principais e dois pro fogo, o fogo que eu digo é a parte de baixo, aqui eu tô usando a manta R2, gente, vocês podem usar a manta R1, por quê? Porque isso leva calor, né? A tampa pode tá quente, né? Então eu tô botando a manta, quem não quiser não precisa, tá? Mas eu acho que vai esquentar, então eu tô botando a manta nos dois lados, agora eu vou fazer um quilte aqui, não sei se é um quilte reto ou caminho de bêbado, vou fazer um quilte aqui pra segurar esse tecido na manta, tá? E você vai cortar duas partes de baixo do mesmo tamanho que foi a de cima, tá? Largura de 14, 50 por 14, 49 por 14, tá? Aí vai de vocês. Então vou passar isso aqui na máquina e já mostro pra vocês. Turma, deixa compartilhar, se inscrever, dá like, tocar o sininho, tá, gente? Pra ativar as notificações, o sininho sumiu, tomou, doriu, aqui, achei, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Quer falar comigo? Deixa a mensagem embaixo, gente, quer alguma coisa diferente? Deixa embaixo, meus moldes, calculadora também tá tudo aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, vou fazer aquilo ali e já volto pra mostrar pra vocês. Bem, como feito, ó, o quilte, tá? Fiz o quilte reto, coloquei o fundo azul na linha, você pode, se você não tiver, você pode botar cinza ou bege claro, tá? São linhas corindas. Agora aqui, ó, vou abaular aqui o lado, tô usando a régua, mas vocês podem usar um pires, qualquer coisa que seja redonda, tá? Tá? Tô botando aqui 5 centímetros, mais ou menos, pra arredondar aqui, ó. Gente, isso aqui é giz, tá? Esse giz eu compro assim, ó, tá? Ó, quem lê é pra usar numa canetinha, só que minha canetinha tá com defeito, aí eu tô usando ele sem canetinha mesmo, ó. Vamos fazer isso nas 4 bordas e depois cortar essas bordas, tá certo? Pode marcar um lado também, gente, e juntar assim, ó, e cortar de uma vez só, tá? Ó. Se não quiser fazer os 4 cantos, dobrar, porque é mais demorado, né? Mas, ó, você faz de um lado só, vem aqui, junta e corta, aí. Agora a gente vai vir aqui, gente, colocar aqui, ó, direito com direito, ó, aqui, ó, alfineta, vamos deixar um espaço, tá? Pra gente desvirar isso. Então a gente vai passar a costura aqui, ó, a gente vira aqui, ó, e passa a costura, deixando um espaço aqui, ó, pra gente poder virar, tá? Aqui, ó, deixa um espaço, pode marcar aqui, ó, na manta, um espaço. Vamos costurar aqui em volta aqui, ó, dos dois, das duas bandas aqui, ó, tá? Vem, turma, aqui, ó, tá? Passei, agora desvirei, fechei com uma costurazinha aqui, ó, tá? Em volta. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, direito com direito, alfinetar, deixar um espaço, tá? Costurar, desvirar e bater. Aí vem a parte final, que vai ficar muito bacana isso aqui. Então segura aí. Pronto, gente, já passei a costura, deixei aqui aberto, vou cortar aqui, ó, o excesso, ó, aqui. Agora, gente, vocês sabem, né, onde tem circunferência, né, você tem que dar os piquezinhos, por quê? Porque senão vai ficar tudo enrugado quando você desvirar. Tá? Então você tem que dar esses piquezinhos aqui, ó. Agora desviramos e passamos a costura de segurança, que é o acabamento aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui, desvirar. Gente, eu sempre uso um pauzinho pra desvirar, tá? Eu nunca uso o cabo da tesoura, a ponta da tesoura, pra não rasgar aqui, tá? Então, ó, vou desvirar tudo isso aqui e vou bater no ferro e depois passar a costura, pra gente finalizar o nosso trabalho. Pronto, gente, agora nós vamos vir aqui, gente, e vamos marcar o meio, ó. Marcar o meio aqui direitinho dos dois lados. Agora nós vamos marcar quatro centímetros pra cá. Quatro centímetros pra cá. Aqui em cima também, quatro centímetros. Passar uma linha aqui, ó. Uma linha aqui. Agora vamos passar uma linha aqui. O que a gente fizer desse lado, gente? Ó. Pronto. Aqui agora, gente, ó, uma em cima da outra. Pronto, gente. Agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Tá? Então segura aí. Pronto, ó. Pronto, ó. Costurei. Mas se vocês podem fazer isso aqui, dar margem aqui, ó, ao invés de quatro, bota cinco centímetros. Achei que ficou um pouquinho apertado. Depende muito da tampa da panela. Trouxe aqui a panela pra mostrar pra vocês. Agora é só virar, ó, de um lado pro outro, aqui, ó. Quem quiser, gente, pode passar aqui um pês-ponto aqui, ou fazer um pontinho aqui, um pontinho aqui, tá? Pra segurar as abas. Você vai pegar aqui a panela, ó. Abrir. Colocar aqui, ó. E simplesmente segurar, ó. Certo? E você não vai queimar a sua mãozinha. Achei que ficou um pouco apertado aqui. Por isso que eu tô falando pra dar uma distância aqui de um centímetro pra cada lado. Tá? Não vai influenciar em nada. Tá bom? Então, você coloca aqui, ó, mais um centímetro aqui, que vai ficar. Essa panela aqui, gente, ela tem mais ou menos trinta de diâmetro. De trinta, não. Vinte e quatro de diâmetro. Tá? Então, pra panelas maiores, você sabe que tem que aumentar no comprimento. Cinquenta centímetros, quarenta e nove, não vai resolver. Você vai ter que botar com um pouco mais. É só você ir lá e medir a sua panela. Pra qual panela que você quer mede, né? Ó, de forma que você dê um abraço aqui no cabo, ó. Tá bom? Esse aqui eu fiz, gente, baseado em um passo a passo que eu vi aí na internet. Tô achando que ele ficou muito, muito abrutalhado, muito grosso. Tô pensando em modificar ele. Se eu modificar, eu faço um novo passo a passo mostrando esse aqui. Vou fazer até um pouquinho maior, tá? Ficou aqui um tamanho razoável, gente, mas eu acho que se ficasse maior, ficaria melhor. Ó, ó. Tá? Vou fazer com um pouco maior ele aqui. Então, é isso aí, gente. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Tá certo? Qualquer coisa, escreve aqui, tá? Faz comentários aí, diz se vocês gostaram, o que vocês acharam desse novo passo a passo. Tá? Um beijo lindo, ó, no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.